Senhor Presidente, bem, ficou aqui esta tarde clara e bem claro o papel insubstituível que tem o setor social na comunidade portuguesa e o contributo inestimável que as IPSS e todo o setor social dá numa comunidade e a importância que tem para o desenvolvimento e a coesão do território. E depois ficamos aqui a senhora deputada Cristina Mendes Silva. A senhora realmente vem cá fazer aquilo que o Partido Socialista tem feito muito bem, que é pintar um país muito cor-de-rosa, mas a verdade nua e crua não é esta. A verdade que está a acontecer, principalmente no setor social, não é a verdade cor-de-rosa que a senhora aqui veio pintar. E por muito que a propaganda socialista se esforce, não vai conseguir rebater o irrefutável subfinanciamento crónico das respostas sociais abrangidas pelo compromisso de cooperação que está a empurrar as contas das instituições para o vermelho ano após ano, ameaçando a sua sustentabilidade a prazo. E esta realidade que aqui falamos é uma realidade que é muito anterior à pandemia e foi por ela seriamente agravada e deixou a nu as carências dos recursos humanos e outras que resultam do autêntico garrote a que estas instituições estão sujeitas. O PS está a anunciar milhões, mais milhões, falou do programa PARS, vamos ver como vai funcionar este programa PARS 3. E o que é importante aqui reforçar é realmente que este projeto de resolução que o PSD aqui traz hoje é um projeto que está a defender apenas que o Governo celebre atempadamente os acordos de cooperação, pague as comparticipações acordadas pontualmente e atualize o valor destas, tendo em conta o aumento dos custos com os recursos humanos e os outros. Nós não podemos continuar a deixar as instituições sozinhas e a deixar que realmente alguns fiquem para trás e que continuem a verificar-se aquilo que se está a ver, que são as dificuldades das instituições. Sim, Sra. Deputada, sim, Partido Socialista, não está tudo bem no setor social, não está e isso são as provas de que aqui já falamos esta tarde. É bom que olhem para o setor social de outra forma, que cumpram aquilo que realmente vêm a dizer e vamos estar muito atentos para ver se neste Orçamento de Estado aquilo que estão a cumprir e a prometer vai ser feito. E que os partidos que têm estado ao vosso lado vão alinhar nesta estratégia e depois vêm aqui também fazer uma coisa e depois apergoar outra. Muito obrigada.